A Xecapi, no rádio. Olha, no último dia 20 de março, foi celebrado o Dia Mundial da Saúde Bucal, instituído pela Federação Dentária Internacional. Em vários países são realizadas ações que pretendem diminuir os índices da cárie, doenças periodentais e a perda dos dentes, né? E, para quem não sabe, a fase mais importante para a prevenção das enfermidades bucais ocorre durante a infância e adolescência. Para falar sobre a importância da saúde bucal na infância, a gente tem a alegria de receber aqui nos estudos a dentista Elayne Diniz, ela que é da Caicó Sorridente. Elayne, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. É uma imensa alegria estar aqui nos estúdios da rádio falando um pouco com vocês sobre saúde bucal na infância, né? No consultório, muitos pais e mães chegam com muitas dúvidas perguntando o que é normal, o que não é. Às vezes até vê algo que é normal e pensa que é uma doença, é algo grave. E a minha fala hoje vai se deter justamente a essas características de normalidade da saúde bucal na infância, visto que esse tema é muito amplo, Marcos, e nós dividiremos em outros momentos ampliar mais dúvidas sobre isso, de saúde bucal na infância. No caso, a preocupação deve começar na infância, com a saúde bucal. Com certeza, desde a barriga da mãe, né? A mãe deve já participar do pré-natal odontológico para que naquele momento de gestação ela já receba as orientações de quais serão os cuidados que tem que ter na higiene da criança, antes de nascer os dentes, como deve limpar. Até mesmo o cuidado com ela própria para que ela não tenha infecções dentárias que venha a provocar um parto prematuro, que também há esses riscos, certo? E prevenir doenças que venham a agravar e levar a criança a um quadro mais grave. Quer dizer que durante a gestação, os comportamentos da mãe já podem influir na saúde bucal do bebê? Com certeza, porque os dentes são formados no segundo mês já de gestação. Embriologicamente, os dentes já são formados lá no segundo mês da gestação e os hábitos da mãe, né, podem ser, sim, repercutidos na criança. A mãe sabe disso? É informada ela no pré-natal? Sim, é informada. E depois que a criança nasce, a partir de que idade ela já pode ser levada ao dentista? Pronto, quando a criança nasce, né, geralmente nos primeiros dias de vida, aqui em Caicó tem até inclusive o programa da residência da Escola de Ciências Médicas, é analisar da cavidade oral da criança para ver se a criança nasceu com a língua normal, que é o teste da linguinha, se não tem a língua presa. Quando ela tem a língua presa, já faz naqueles primeiros dias de vida, nas primeiras semanas, o procedimento do corte para desprender a língua dessa criança. Quanto mais cedo fazer esse procedimento, melhor vai ser para a criança, a sua recuperação, a cicatrização. E aí, depois desse momento dos, das primeiras e primeiros dias de vida, o momento ideal de procurar o dentista, né, é quando nascer os primeiros dentinhos. Para que a criança vá se familiarizando com o ambiente, com o dentista, para que a gente possa brincar com ela, para ela não crescer com aquele medo de dentista, que infelizmente muitas pessoas têm. O Geraldinho até hoje tem, né? O Geraldinho até hoje tem medo de dentista. 35 anos. 35 anos de idade, né? E aí hoje, né, a odontologia avançou muito, e a gente busca justamente isso, para que as novas gerações cresçam sem esse medo de dentista, né? Agora, com relação a essa questão de dúvidas, quais são as principais dúvidas das mães com relação à saúde bucal na infância? Pronto, as mães chegam muito preocupadas que cada criança tem o seu tempo de nascimento dos dentes, né? A gente aprende que o ideal é seis meses. Seis meses aparece o primeiro dentinho. Mas tem crianças que com três meses já está apontando o dente, tem crianças que nascem só com 11 meses, até um ano. E aí as mães chegam preocupadas com isso. Doutora, será que é normal? Será que o meu filho ou minha filha tem algum problema e não está nascendo os dentes? A primeira dúvida é essa. Eu digo não, cada criança tem o seu tempo. Aguarde, vai lá no consultório, avalie ou se tiver a região da gengiva um pouco inchado, assim, albalado, com aspecto diferente, é porque o gentinho está ali e eles ainda vão nascer, ainda vão erupcionar. A outra dúvida mais frequente sobre o que é normal ou não, é quando aqueles dentes de leite não caem sozinhos e vem nascendo um dente permanente por trás. As mães se desesperam com isso. O que é isso, doutora? O que é isso? Eu disse, calma, isso aí é só que o dente de leite não teve força de cair sozinho, né? Até mesmo porque as crianças, quando é os primeiros dentes, elas têm medo de tirar, pensa que vai doer, algumas têm medo de sangramento. E aí, quando o dente está amolecendo, é preciso ter um estímulo ali. Eu costumo orientar que a criança mesmo balance o dentinho todos os dias, como uma brincadeira, ou até fala assim, eu boto o dentinho para dançar todos os dias ali, ou como alimentos que facilitem com que ele caia. Mas quando não tem isso, realmente ele pode amolecer, endurecer novamente e o outro dente permanente nascer por trás. Aí é preciso ir no consultório para a gente aplicar um anestésico, seja aquele anestésico em forma de pomada, ou anestesia mesmo convencional, e extrair o dentinho para que o outro venha para o lugar. Aí elas perguntam, mas esse dente vai vir para o lugar ou eu preciso colocar um aparelho? Nessas situações, acontece principalmente nos dentes inferiores. Quando tira o dente de leite, no tempo certo, que procura logo o consultório odontológico, o dentista, o dente volta sozinho para o lugar, devido só à força da língua. Ele consegue voltar para o posicionamento correto. Então, se seu filho ou sua filha está com essa condição, você não demore para procurar um dentista ou um odonto-pediatra, para que a gente possa tirar e a língua possa fazer o seu trabalho sozinha de colocar esse dentinho no lugar. Agora, até que idade é normal, por exemplo, não nascer os primeiros dentinhos na criança? Até um ano. Mas depois disso já começa a se preocupar? Depois disso, já pode se preocupar, procurar a gente para ver se a criança tem alguma agenesia dentária, que é uma ausência do dente, quando o dente não se forma de maneira alguma. Essa agenesia é uma alteração, não é nenhuma doença, certo? E ela é principalmente uma alteração hereditária. Se alguém na família não teve a erupção, o nascimento de algum dente, pode passar isso de geração em geração. E aí, quando é nesses casos, a gente vai ver qual é o melhor tratamento, se a gente coloca um aparelhozinho com a prótese, por enquanto, para a criança não sofrer bullying na escola, não ser prejudicada na sua convivência familiar e escolar. E é isso. A nossa ouvinte conta que tem um filho que vai fazer sete anos de idade, onde as presas já caíram, nasceram uma, e a outra ainda não nasceu. Ela quer saber se isso é normal ou se é ruim? Pode ser normal e pode não ser. Tem que ver se o espaço que caiu a presa ainda está mantido, ou se fechou. Um dos motivos de não nascer, se o dente estiver dentro da boca, é a falta de espaço, né? Então, principalmente as presas, que é os caninos, quando cai antes do tempo, ele pode nascer em outra posição, pode nascer pelo céu da boca, pode nascer pelo lado da bochecha, e pode ter casos também de agenesia, que foi o que eu falei anteriormente. Se caiu recente, se espere até seis meses. Se passar dos seis meses, você procure um dentista ou um adulto-pediatra para a gente fazer um rau-x e ver se o dente está ali, se ele existe na boca ou se ele não foi formado, certo? A chupeta ainda é o grande vilão da saúde bucal? Com certeza. A chupeta é o grande vilão de provocar maloclusões, ou seja, mordidas erradas. E é a principal coisa que os pais chegam preocupados, perguntando o que fazer para tirar esse hábito da criança. E aí, existem vários meios, mas que às vezes não funcionam, porque cada criança é uma, né? Se conseguir remover a chupeta entre os cinco ou seis anos de idade, a fisiologia compensa, ou seja, conseguindo remover esse hábito nesse período, a mordida pode voltar à normalidade, certo? Porque ainda está naquele período de troca de dentição, de muito crescimento na criança, tanto corporal como facial, e aí vai voltar. Mas se não conseguir tirar, no futuro essa criança vai ter grande chance de ser um paciente que vai precisar de tratamento ortodôntico. E um dos meios que eu oriento de tentar conseguir tirar isso é incentivar ela a explicar. Tem crianças que são bem inteligentes, bem desenvolvidas cognitivamente, e aí pode prometer algum prêmio. Ó, filho, se você conseguir deixar o bubu ou a chupeta, papai vai fazer isso. Incentivar com outros meios, com brincadeiras, passar alguma coisa no bubu, pimenta não, não faça isso, certo? Pimenta vai prejudicar a saúde da criança. Mas passar algo amargo, algo que a criança não goste no bubu, pode até fazer um furinho e colocar ali dentro, para quando ele fizer a sucção, ele sentir aquele gosto ruim, e sozinho ele não gostar mais da chupeta, ficar com raiva e deixar. E muita conversa, né? Isso aí é de cada criança, essa é a fase realmente mais difícil que os pais me relatam, é de tirar o bubu. E quando a criança, ela esquece a chupeta e faz a opção pelo dedo, né? Chupar o dedo. Aí é pior ainda. É pior ainda? Inclusive, eu fui chupadora de dedo, digamos assim, e eu só deixei quando eu mesmo entendi que estava me prejudicando, aos 12 anos. Na escola também, começavam muito a rir de mim, né? Fazer aquelas brincadeiras, que eu era muito dentuça, e aí eu comecei a entender que aquilo me prejudicava e deixei. Estou até hoje sem, né? Chupar o dedo. Mas é melhor o bubu do que o dedo, porque o bubu ainda tem como tirar, fazer alguma coisa, e o dedo não tem como, né? Mas traz prejuízo para a detenção? Ainda mais forte do que a chupeta. Porque o bubu é algo, né? De plástico, algo artificial. E o dedo não, é algo muscular. Tem osso, enfim. E quando chupa o dedo, faz uma pressão maior no céu da boca do que o bubu. E aí os problemas vão ser maiores ainda. Pode afundar, né? O palato, o céu da boca, vou falar assim bem ligamente, o céu da boca. Puxa os dentes para a frente. Entorta até a unha. Inclusive a minha unha é torta desse hábito que eu tinha. Por causa do hábito de chupar o dedo. Isso. Interessante isso, né? E eu fiquei muito preocupado agora, porque o meu pequeno lá em casa adora chupar o dedo, né? Eu adoro tudo praticamente. Não tem que agora criar estratégias de chupeta não. Só não pode tirar o dedo, né? Geraldinho gosta, ele adora essas coisas, né? Tirar o dedo da boca, né? Mas existem técnicas para isso? É o que eu falei. É bem complicado quando é o dedo. Técnicas não vai ter, porque é algo que faz parte do corpo dele, né? É um processo de paciência. Só muita conversa. Às vezes até procurar um psicólogo, né? Para que ele, com os meios que ele tem de conversa, de brincadeiras, de atuar na parte psicológica da criança, consiga remover esse hábito. Mas é porque o dedo, ele é mais ligado com uma chupeta também a questões emocionais, né? Tipo assim, quando a criança está com medo, às vezes ela começa a chupar o dedo, ou quando está com fome, ou quando está se sentindo ameaçada com alguma coisa, ou quando está com birra, né? E é justamente essa função da chupeta quando está bebezinho. Criança começa a chorar, bota lá. Então, isso vai sendo estimulado no cérebro da criança. Mas traz prejuízo, né? Traz prejuízo. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, meu amigo Marco Dantas. Existe algum profissional habilitado para tratar a higiene bocal de crianças autistas? Porque a gente sabe que crianças autistas, elas têm uma sensibilidade maior nos dentes, têm uma dificuldade nesses procedimentos, inclusive até com aquela zoadinha daquele motorzinho quando é utilizado. se existe e qual seria o mecanismo apropriado para esse tipo de higiene bocal para crianças que têm UTEA. Um abraço, Major Lima Verde, comandante dos bombeiros aqui do Cirodó. Pergunta bem interessante. Obrigada, Major, pela sua pergunta. Tem dentistas especialistas em crianças, os odontopediatras, que têm também capacitação em atendimento para crianças autistas. Não é o meu caso, certo? Mas tem aqui alguns profissionais em Caicó que atuam nessa área, inclusive que são referências, né? Como a doutora Vanizem, minha colega lá da UERN, ela se formou na UERN. E ela também tem o aparelho de fazer sedação, né? Nas crianças, quando é preciso fazer algum procedimento que as crianças autistas não permitem de forma alguma, né? É necessário levar para essas pessoas especializadas, dentistas odontopediatras e especialistas em, capacitadas em atendimento a crianças autistas e com deficiências, para que eles, com o manejo que eles têm, com a capacitação, convença a criança, converse, e aí oriente vocês, os pais também, para fazer essa higiene. Agora, isso é mais de uma consulta, certo? Geralmente, não é só uma consulta. É todo um acompanhamento que esse profissional, essa profissional vai ter com a criança para conseguir realizar e cuidar dessa saúde bucal. Outra pergunta. A minha filha tem seis anos e ainda gosta de tomar o leite na mamadeira. É certo ainda ou devo tirar dela? Sou uma ouvinte todos os dias, chego a estragar os dentes a mamadeira. E aí? É, a mamadeira, ela vai funcionar também como a chupeta, né? Só que a chupeta, a frequência é maior, acredito eu, que a criança utiliza. E outra questão aí que pode se preocupar com a mamadeira é porque existem as famosas caries de mamadeiras, né? Geralmente, os pais fazem, as mães fazem o migal e colocam açúcar, às vezes até demais, né? E aí a criança toma a mamadeira e vai dormir, adormece, né? Não tem mais como escovar os dentes. Então, aquele açúcar, aquela coisa açucarada vai passar à noite ali na dentição da criança, aquela sujeira, e as bactérias vão fazer a fecha, né? Vão fermentar aquele açúcar, vão causar lesões de cárie. E aí eu recebo muitos casos que as crianças chegam com os dentes, principalmente os da frente, todos estragados, devido a esse hábito de dar mamadeira, principalmente na hora de dormir, e formam essa cárie. Muitas vezes, perde até os dentes antes do tempo por esse motivo. Então, tem dois prejuízos aí da questão da mamadeira ainda nessa idade. Se for à noite, né? Ela adormecer com a mamadeira, a questão da cárie, e o hábito da sucção também, que vai prejudicar na questão da mordida, que foi o que a gente já comentou anteriormente com o hábito da chupeta e do dedo. Elaine, qual é a importância da escovação dental para as crianças? Muito importante, Marcos, porque é na infância, né? Que a gente aprende os hábitos da gente ter uma saúde, algo saudável na vida adulta. Então, a criança, como é que deve ser a escovação dela? Nos primeiros nascimentos dos dentes, utilizar creme dental, pasta dental com flú. E aí as mães ficam preocupadas, porque muitas crianças não sabem cuspir ainda quando nascem os primeiros dentinhos. Mas se utilizar a quantidade de pasta correta, não vai ter nenhum problema, certo? Não vai ter nenhuma reação alérgica, nenhuma náusea, nenhum vômito, porque foi isso que algumas mães me relataram. Tem que comprar a escova adequada para cada idade, tem até algumas marcas que têm a orientação na capinha dela, da idade. E aí, de três, de seis meses a três anos, a quantidade de pasta que deve se usar com flú é mais ou menos um grão de arroz cru, certo? Dos três anos aos seis, mais ou menos tamanho de um grão de uma ervilha. E aí, quando tiver com a maioria dos dentes permanentes e alguns dentes ainda de leite, dentes descidos, aumenta um pouquinho, maior do que um grão de uma ervilha, mas nunca colocar a pasta no espaço todo da escova. Por quê? Vai causar muita espuma durante a escovação, vai gerar uma falsa impressão que os dentes estão escovados devido à espuma e, na verdade, não vai estar. Então, tem criança que diz, e mãe que diz, esse menino escova urgente direto, ainda tem cárie. Aí, quando eu pergunto, mas qual é a quantidade de pasta? Aí, está usando a mais, em excesso. E, enquanto os dentes não nascem, por exemplo, como é que a mãe estimula a escovação? Pode ser com o dedo ou não? Pode ser com a fralda úmida, só passar o dedinho lá e remover o que tiver de sujeirinha, de bolso, certo? Com a escova, não. Com a escova, não. Só com o dedinho e algo molhado, pode ser uma gás, pode ser a fralda, lã de algodão. Nessa fase inicial, antes de não ter nenhuma dentição, não precisa de nada de escova. Até tem umas dedeiras com umas cerdas que colocam no dedo, mas aqui dali não é para escovar, certo? Muitas mães pensam que é para escovar a gengiva da criança, mas não é. Aquilo é um meio de coçar a gengiva quando está naqueles sintomas que os dentes vêm nascendo, né? A criança fica enjoadinha, às vezes tem febre, tem diarreia, e aí aquela dedeira, coloca na geladeira, coloca no dedo e fica coçando a gengiva da criança. Porque quando vai nascer o dente, tem toda uma reação inflamatória ali. Então, por isso que muitas crianças têm sintomas de diarreia, de febre, dor de cabeça, fica enjoado, fica sem comer, porque é uma inflamação que é necessária acontecer para que o dente saia, para que o dente nasça. Era até isso que eu ia perguntar. Isso é mito ou é verdade? Que, por exemplo, os primeiros dentes podem causar até febre, gripe? É verdade. É verdade. E é algo esperado, é algo natural que a criança vai ter que passar. e a gente pode minimizar dando analgésico, anti-inflamatório, por isso que é importante ir no dentista, mesmo antes de nascer os primeiros dentinhos, para que no pré-natal, tudo isso é orientado, Marcos, no pré-natal odontológico, o que fazer nos primeiros sintomas do nascimento dos dentes. Nós não vamos divulgar aqui a marca, só mostrar para a doutora a foto que o Vitor mandou. Ele quer saber se essa, essa pasta é indicada para um bebê de um ano de idade, né? Vamos lá, então. Então, é indicado? É sim, a pasta da Tand, ela tem fluo e é indicada. É indicada? É indicada. Pode utilizar de diversos sabores, que é essa daí que ela mandou a de uva. E a escova indicada? A escova indicada, tem uma escova que eu gosto bastante, da Oral-B, que tem até do Homem-Aranha, da Cinderela. Nela vai estar dizendo os anos, certo? É para ser indicada uma escova que tem a cabeça pequena, que caiba na boca da criança e que a mãe consiga, alcançar, escovar todos os dentinhos, certo? Ok, então. Elaine Diniz, ela é dentista da Clínica Odontológica Caicó Sorridente, localizada na Avenida Ciriudor, 384, no centro de Caicó. Telefones 998-91-0201-3421-4421. Você pode, inclusive, seguir no Instagram, é arroba Caicó Sorridente. Qual o seu Instagram, Elaine? Arroba, D-R-A, Elaine Diniz. Elaine, só para explicar, é com H, não é isso? Isso. Y... E dois N. Dois N. Mas é fácil, eu coloco lá, D-R-A, Elaine, já aparece aí, Elaine Diniz. Isso. Seja bem-vindo e obrigado aqui por sua participação. Algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Muito obrigada, Marcos. Obrigada, ouvintes. Obrigada, as pessoas que enviaram aí as perguntas para que a gente possa discutir aqui esse assunto. E só para finalizar, eu vou falar, já que eu falei tanto em normalidade, brevemente, o que não é normal, né? Que vocês devem ficar de orelha em pé, digamos assim, para procurar a gente no consultório odontológico. Criança com mal-alto, criança com cárie, criança com dentes muito apertados, com aqueles dentinhos uns por cima dos outros, criança com língua presa, certo? Com manchas porosas, parecendo pó de giz, isso aí já é o início da cara. Então, essas características, se vocês perceberem nos seus filhos, nos procurem para que a gente possa tratar o quanto antes e não virem a se agravar. E também não deixe seus filhos escovarem os dentes sozinhos, supervisione sempre, até os 9 anos de idade, eu aconselho a vocês supervisionar, porque a criança, ela tem muitas fases e cuidar da saúde bucal é muito importante para a saúde como um todo. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, doutor Elayne Diniz, 7 horas 37 minutos.